Fala aí galera do Youtube, meu nome é Ariz fazendo esse vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo estarei falando sobre PES 2013 Não PES 2014 para Playstation 2 aí, beleza? E esse vídeo vai ser para informar pra vocês que possivelmente poderá ter a Liga do Brasil Que é a Liga Brasileira para PES 2014 para Playstation 2, beleza? Nada confirmado ainda galera, mas essas são as informações que eu tive E são as últimas informações de PES 2013, de PES 2014 para Playstation 2, beleza? Também não é confirmado que acabará o PES 2 Claro, tudo indica que vai acabar o PES 2 e não vai ter a Liga do Brasileira porque não terá PES 2014 Mas poderá ter E você pode perguntar, por que vai ter em 2014 se não terá no PES 2013? Eu irei te dizer é por que a Corã me disse Que não teve no PES 2013 pelos direitos lá, os direitos que eu não entendi Vocês podem ver aí na descrição do vídeo aí embaixo O link onde que está informando tudo no meu fórum E aí se inscreva aí no meu fórum, seja membro aí galera Mas só voltando aqui, você pode, você pode estar esperando Mas quando chegar lá no final do ano, que lançará para PC Que nem tá aqui ó, 2013 para PC PS3, e tiver tudo a Liga do Brasil, PS2 não tiver Ou nem lançar Não me culpe galera, por causa que é tudo informações Todo mundo está achando isso, que pode ter Que pode, não que vai ter Entendeu? Então é isso galera, eu só estou informando isso aí para vocês As últimas informações sobre o PES 2013 PES 2014 para a Playstation 2 Que possivelmente terá Liga do Brasil E possivelmente pode não lançar para Playstation 2 O fim do PS3 É isso que estão todo mundo dizendo E é isso que pode acontecer galera Nada confirmado aí Mas é uma esperança que era um fundo do... Um fundo do túnel né É uma esperança que eu quero que tenha Por causa que assim eu poderei editar mais para vocês Beleza? E é isso que eu acho galera Por favor, não me culpe se não tiver Mas são as últimas informações que eu tenho Obrigado galera pelo vídeo Dê like aí aos favoritos Seja membro do meu fórum Dá um like Se inscreva no nosso canal aí Seja membro E curta a nossa página e me siga no Twitter Beleza? PES 2014 para a Playstation 2 Fui